Olá pessoal, todos nós até este momento estaremos extremamente chocados com o que aconteceu em Miron, nesse Lago Baomer. 45 pessoas incríveis, anjos em formas de seres humanos, que faleceram nessa grande tragédia. Realmente está sendo muito, muito difícil para, obviamente não só para as famílias que perderam seus filhos, seus pais, pessoas tão próximas, tão incríveis. Isso é uma dor que é impossível esquecer. Mas para todos nós, como almeceria, um povo que está sempre unido, que a gente se importa com a dor um do outro. E eu queria dedicar a mensagem de hoje, primeiramente, para a elevação da alma dessas 45 pessoas incríveis que faleceram nessa grande tragédia. E também que Deus mande muita força e consolo para todas as famílias que estão agora nesse momento tão difícil. E que a partir de agora, de Zarat Hashem, somente tenhamos boas notícias. Quero ler para vocês, pessoal, tem muito o que falar sobre o tema, mas a mensagem de hoje é uma carta que uma das pessoas que faleceu, uma pessoa que era um pai de 10 filhos. O nome dele é Nitalia de Shimon, família Matalon. Essa pessoa, num momento trágico, no qual ele já estava praticamente sem respirar, naquele momento, né, sendo esmagado. Tinha uma criança, as pessoas vieram ao seu socorro, e tinha uma criança do lado dele, sofrendo muito, gritando assim, Ai, eu vou morrer. Naquele momento tão trágico, quando vieram salvar ele, ele falou, não, salve primeiro essa criança, uma criança que está sofrendo aqui. Comece pela criança e depois vocês me salvem. Realmente a criança se salvou, porém, até eles conseguirem tirar a criança, quando chegaram nele, acabou sendo tarde demais. E uma coisa, assim, incrível, que ele, antes de ir para Miron, ele escreveu uma carta com as letras da sua própria mão, está escrita aqui, essa é uma foto dele, aqui tem com as letras, com a escrita mão. Eu vou ler para vocês e traduzir para o português a mensagem que ele escreveu. Ele falou, olha, estou escrevendo aqui uma mensagem bonita, uma mensagem de fé. Abra essa carta no domingo. E eu acho realmente uma coisa muito estranha, que ele falou para abrir sua mente no domingo, como se fosse que é uma dele, né, se ele tivesse sentido algo, que seria uma mensagem para dar força para a família, depois dessa grande tragédia. Então ele escreveu o seguinte, ao invés, assim, eu vou ler em hebraico e vou traduzindo. Bem, como lhe t'malé, arzavá, le cabelé, t'akol, ve'aravá. Ao invés de você se preencher de frustrações, preencha o teu coração. Com amor. Bem, como lhe t'nokshê, lhe ot'gamish. Ao invés de ser uma pessoa dura, seja uma pessoa mais flexível. Bem, como lhe t'on, la t'etla sechel e t'ashilton. Ao invés de ficar resmogando, vendo o lado negativo das coisas. Deixe o teu bom senso, ver as coisas boas da vida e ver o mundo de uma maneira mais positiva. Bem, como lhe kater, lhe rodote o t'eter. Ao invés de ficar tanto se queixando da vida, aprenda a agradecer mais. Ao invés de reclamar, aprenda a descartar as coisas ruins, a não dar bola para elas. Ao invés de você se afundar nas águas, nas suas mágoas, aprenda a dizer, tudo é para o bem, tudo vem dos céus. Ao invés de culpar todas as pessoas ao teu redor, com os teus problemas. Saiba, quem, que tem alguém que está lá em cima, que está no comando, que é o Gador Mikulam. Que ele é maior do que tudo, maior do que todos os seus problemas e ele pode resolver e te ajudar em qualquer situação. Ao invés de ficar nervoso, aprenda a desenvolver a tua fé, encarar as coisas com fé. Ao invés de ficar nervoso e descontar a tua raiva. Pelo contrário, veja o lado positivo das coisas, desenvolva e pratique a tua fé. Ao invés de ver tudo preto, veja a metade do copo que está cheia. Sempre costumo dizer que a palavra sábio no hebraico, haham, são as três letras. Hav, kaf, mem, hatzi, kos, meleah. Metade do copo cheio. Um cara sábio é aquele que não vê o lado preto da coisa, sempre tenta ver a metade que está cheia. Optar ver o lado bom das coisas. Saber que de todo momento difícil da nossa vida, a gente pode crescer e aprender. Que Deus decide as circunstâncias, mas você está nas suas mãos decidindo como encarar as circunstâncias da tua vida. Uma mensagem de arrepiar, ainda mais sabendo como uma pessoa escreveu. Uma mensagem de tanta fé e esperança, de tanta positividade, num momento tão difícil. Uma carta, uma última mensagem que acabou sendo, que ele deixou para a sua família. E realmente quero compartilhar com vocês, que é uma coisa que me marcou muito. E eu fui ouvindo a história de cada uma dessas pessoas que faleceram. Realmente pessoas muito, muito especiais. A gente é pequeno do lado delas. E Kavisat Hashima, acho muito importante cada um de nós nesse momento. Não somente sentir a dor de uma pessoa, onde Deus tem um coração de carne. A gente sente a dor dos outros, o sofrimento dos nossos irmãos. Mas também, nesses momentos, a gente tem que, olhando para frente, tomar boas decisões. Não voltar àquela rotina. Receber, pelo menos, cada um de nós, algo que a gente possa fazer para a elevação da alma dessas pessoas tão incríveis. Receber algo, algo pequeno. Cada um de nós, fazer uma mudança na nossa vida. Algo, um passo a mais. Isso, o Zatashem, pode fazer uma grande diferença. E que a partir de agora, não tenha nenhum decreto ruim. Somente boas notícias para todo homem sereno. S era tovote, bola branca ou tudo. Até, man. Dado, 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 Dado. Dado, 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 Dado. Dado, 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 Dado Dado, 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 Dado. Dado, Dado, Dado. Dado, Dado Dado, Dado, Dado